5 anos depois de ter sido ferida pelo próprio marido com um tiro no rosto, a primeira americana a fazer um transplante quase total de face apareceu para o público para mostrar a cara e contar a sua história. Que história hein Sandra? Por isso nós vamos até Nova York conversar com o correspondente Rodrigo Boccardi. Olá Rodrigo, muito boa tarde para você. A americana chegou a dizer depois de ter tido o rosto parcialmente desfigurado que nem o cirurgião plástico acreditava na recuperação né? Boa tarde Evaristo, Sandra, boa tarde a todos. A americana perdeu o nariz, o palato que a fez ficar sem paladar e um dos olhos. Vamos ver aí ó, esta era a Cone Cup antes do tiro. Depois do ataque, entre a vida e a morte, respirando apenas com a ajuda de um tubo implantado na traqueia, passou por 27 cirurgias. A última há 5 meses, durou 22 horas. Mas Cone ganhou uma nova face, os médicos substituíram 80% do rosto dela. Ossos, músculos, nervos, vasos sanguíneos. Olha aí, agora ela já pode sorrir, sentir cheiro, gosto e até falar. Ainda é difícil entender as palavras, as expressões ainda estão meio difíceis, não dá para entender, meio endurecida. Mas os médicos dizem que aos poucos vai melhorar, vai ficar boa por causa dos exercícios musculares. Cone agradeceu a família da doadora e completou. Você não pode julgar as pessoas pela aparência, porque você nunca sabe o que aconteceu com elas. Agora a americana precisa torcer para o organismo reagir bem ao transplante. E ela também vai ter que se acostumar ao novo rosto, já que é parte da face dela anterior e a da doadora, né Sandra? Ok, Rodrigo, muito obrigada. Impressionante essa história. Isso é um caso extremo de violência doméstica que a gente viu. O que é a questão do 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 que é a questão do